Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos... Opa, o mouse aqui. Mouse. E vamos continuando. Vamos lá, o rala. Que tá pica pra caralho. Quero saber... Não, não. Quero saber onde isso vai dar, velho. Na moral. É assim. Ficar morrendo toda hora pra caralho. Fazer progresso. Não é fácil não, viu? Eu vou falar. Eu vou falar, viu? Tem duas portas aqui, mano. Tem um mais e um... Triângulo. Tá minha vida. Bem podre. Quanto dinheiro eu tô? Dinheiro! Nossa, 160. Nem fudendo, mano. E é 50. Ah, acho que não vale a pena, mano. Vai ter que entrar aqui nesse mais aqui. Nessa cruzinha. Eita, lixo. Tá do direito! Vamos matar! Eita, lixo. Esqueça, pesadelo! Cuidado! Cuidado! Quê? Que frio Ota que Ai, essa doeu, cara Taca aí, vai Mano Cuidado atrás de você Tá Nossa senhora Caralho, eu nunca pensei que a porra dessa lança seria tão útil Puta que pariu, velho Isso me salvou de um jeito Minha vida, velho Porra A extração de estaura é imediatamente uma quantidade moderada da fúria E aqui tem defesa e sorte O foda é que a minha fúria A minha fúria não é tão boa Assim Eu acho, né Esse aqui aumenta defesa, mano Loucura Ai, velho Não sei, cara Não sei Ai, mano Tô de defesa aqui Sobe Peguei defesa Foda-se Eu preciso morrer mesmo Eu preciso upar Eu tenho muito dinheiro já, velho Duas lutas em sequência A Valhalla tá ficando muito exigente Vai Opa, tem vida aqui Calma aí, rapidinho Vamos ver Pra nós Bom, eu também tenho hoje Como é que eu perdi a minha graça por quê? Fudeu Meu Deus É ele? Ela? Ele? Ela? Que vacilo, mano Ai, velho Mano, tô com uma espinha aqui, ó Tá vendo pra porra Daí pra caralho Ai, espera Carregar isso aí Como? Mano, carrega logo Por favor, velho Na moral Na moral, cara Ai, ai Você avançou muito Você avançou muito Tô impressionado Mano, mano Mano, o que é que é esse selo da maestria, velho Mano, o que é esse selo da maestria, velho? Mano, o que é esse selo da maestria, velho? Meu Deus do céu Esse benefício vai durar Esse benefício vai durar Pô, muito maior qualidade, foda-se, velho Tá foda Eu preciso pra caralho Consegui pegar alguma coisa aqui Consigo pegar Recada Aí Você está lutando e avançando em Valhalla, general Continue Ok, cadê? O que é que você faz? Não Peguei Peguei Peguei, irmão Para falar a verdade, Sigrun Valhalla não é como eu imaginava Você está conhecendo apenas uma pequena parte Que é independente e não ligada ao restante de Valhalla Em outros pontos, existem vizinhanças maiores onde os mortos habitam Eles socializam, jogam, bebem, brigam Mas é preciso ganhar o direito de se juntar a eles Recém-chegados passam por uma aprovação Uma aversão personalizada do que vocês estão fazendo Ela serve pra ajudar os mortos a compreender a vida que tiveram Os que são dignos Os que encontraram algum tipo de encerramento Podem seguir em frente Aqueles que não conseguem resolver a própria vida Ficam presos pra sempre em seu Valhalla pessoal Alguns só preferem continuar lutando aqui Caramba Caramba Ah não, pegou Eu achei que não tinha pego O bagulho Vamos pegar esse aqui, vai Vamos ver como vai ser Mano, eu fico na minha cabeça Que se eu pego Porra, velho Nunca me pegar acho Mano, eu fico na minha cabeça Que se eu pego um negócio Eu tenho que ficar com ele pra sempre, mano Não é assim que funciona a vida Se você comer um pão Você vai ficar com ele preso pra sempre Aquela sua imagem no santuário Se Valhalla tá sempre trazendo ela à tona Deve ter algum significado pra você Será que a ideia de ser amado e respeitado Não é um pouquinho melhor que a alternativa? Agora me escuta E não é porque eu sou o homem mais inteligente e vivo nem nada Mas você não acha que entrar pro conselho da Freia Te faria andar por esse caminho? Merecer ele Não seria um motivo ruim pra aceitar A ambição é um veneno O símbolo mudou? Mano, o símbolo mudou O Eco-Fugazer não faz aumentar minha saúde Ou Ou a minha fúria Eu tenho que Eu tenho que pegar selos de maestria Seja lá o que isso significa Nem faz ideia Vai lá e fica foda, mano Cuidado atrás de você Vamos lá Outra invasora à esquerda Nossa Ah, velho, na moral, mano Por que esse cachorro não tem mãe? Velho, não é minha vida, cara Na moral, eu tava com a metade da vida, mano Por que eu faço o progresso assim, me diz? Não tem como Não pra ter glória, certo? Tornar o mundo um lugar melhor e seguro Eu acho que aquela imagem representa o seu desejo de ir por esse caminho Valhalla é um sinal Tenho certeza que aceitar a oferta do Freya é o ideal pra mim? Ou pros reinos? Acho que a gente tá aqui pra garantir isso, não importa como Tá, eu posso gastar o eco fugaz do caralho aí Sem peso na consciência Porque não é ele que eu uso pra upar minha vida, minha fúria Ou sei lá o que Na moral, eu não aguento Mano, what the fuck? Mano, what the fuck? Cara, eu não o vejo Eu não sei de onde eu tomo esses bagulho, velho Não, esse jogo tá de sacanagem Mano Mano, se eu não fosse pela bravura eu estaria morta neste momento Mano, what the fuck? Eu não via de onde vinha o bagulho Eu não conseguia me defender E aí, pô, ah, caralho Ai, ai, tem alguma coisa aqui? Porra nenhuma, perdi tempo Pra porra, se fuder Desculpa Exalto, exalto Exalto Oh, mãe, que apareceu Ai, me espirrei Demone Apareceu as portas Apareceu as portas Mas eu não Apareceu ali do ladinho Cinco de sete portas Paralho Né, esse aqui eu fui Fiz essa daqui também, eu acho Mas aquela Essa daqui tem um escolhido, né? Só que eu tô com aqui Merda de vida Ué Sua esquerda Tô que suave, né? E Ataque por trás Inimigo à esquerda Quê? Ah, já era Não, aqui acabou Não, aqui Luz da sua direção O que é isso? Mano, eu usei Eu usei a minha habilidade Justamente Eu usei a minha habilidade, ele não deixou usar Ah, qual é, mano Ah, velho, na moral Eu não acredito que eu vou me irritar com o Valhalla, mano Ah, isso é muito injusto Nossa, mano, isso foi muito injusto, véi Sério Nossa Mano, eu usei a habilidade da minha lança Não sei Não sei o que aconteceu Bicho, você só fica melhor Vamos de novo Fica melhor como, caralho Uma cacetada de Cacetada de bicho me bate Não sei de onde, eu não consigo me defender Até de sacanagem Opa Deixa eu ver, mano Ah, só isso, né Não dá pra fazer mais nada Opa Ah, pega essa sorte aí, vai Só um Que tentativa admirável Melhor que a última Você está se adaptando bem a Valhalla Ah, mano, muito legal esse Os comentários delas, né Dele também Do Mimine, né Sigurum, como você e suas irmãs estão? Como só tem nós três pra lidar com os mortos agora, não estamos dando conta Mas começamos a recrutar mais donzelas escudeiras Bom, eu sei de uma moça que viria correndo se juntar a vocês Você quer dizer a Turdi? A filha de Sif e Thor? Eu sei Acredite Ela procurou a gente antes do chamado sequer sair da nossa boca Ela luta bem E é confiável Uma recomendação sua, general Como podemos ignorar ela assim? Não que ela fosse deixar Ah, muito legal esses comentários deles, mano Muito legal O que é isso? Olha lá, você vê, você vê Eu fui pra porra do caminho da lança e eu só tomei no meu cu Não dá pra eu ir no caminho da lança, mano A lança é muito ruim Cuidado, atrás de você Ai, ai O que ele tem aqui? O que é isso? Opa Mano, porra Eu tenho que upar mais a minha recarga Minha recarga é foda Minha recarga 240 segundos é foda, viu O que é isso aqui? Não precisa fingir que se interessa pela minha vida amorosa Eu me interesso, sim E você não me respondeu O que aconteceu? Bom, depois que você me deixou na casa dela ontem à noite A Sigrun fez um pudim de bagas e amêndoas Só que eu não como mais Então foi meio esquisito E foi basicamente isso Aposto que tem mais Opa, tem mais aqui Não Na sua direita Ah, velho Eu não me defendi É que eu não me defendi, não Então vacilei Vem Que pancada Você tá bem, cara Volta, cuidado Atrás de você, cara Toma, no fúr Toma, no fúr Acerto crítico Qualquer abate com um ataque único É bom Mas o acerto crítico é bom também É que eu preciso mais de vida do que um acerto crítico, né, velho? Tá foda O que mais aconteceu entre vocês dois naquela noite? A gente ficou acordado até tarde Eu contei histórias Ela contou uns segredos Ela me deu bebida Mesmo eu não ficando bêbado Depois me convidou pra ver ela dormir E na manhã é o seguinte De manhã a gente pegou um barco no lago dos noites Foi divino, bicho O lago refletiu o sol O ar tava perfeito Dava pra cheirar o dejeto Quando você errou Você me conhece, bicho A gente tava no lago Quando eu resolvi entrar com as metáforas Uh-huh Opa Maus Essa porta aqui eu já fui Pelo que eu me lembro Que é minha familiar A outra porta ali talvez eu tenha ido também Eu não me recordo dela Selo de maestria Muito bem, muito bem Deixa eu pegar isso aqui É difícil eu aceitar a ajuda de Valhalla Mesmo que seja só pra essa vez Aí Talvez eu não tenha pego Não peguei mesmo Meu, o que é que é isso aqui Ah, só falta o glifo da arma Né? Fogo, piso, peladinei Já tá ligado lá Já tá ligado lá A gente não é poceta Essas meninas de fogo aqui É foda, viu? Que que é isso? Força e rune Defesa e recarga Nossa, dá dois, velho Força só dá um Nossa, pior que eu preciso de rune com pra caralho, velho Mas eu preciso de recarga também, mano Foi defesa, cara Dá dois defesas Na vida, deixa o olhar difícil Certo? Miner, me diga O que aconteceu entre você e a Sigrun no lago? Bom, ela passou por onde você achou a casa de tesouro, Bella Onde descobrimos que ela amaldiçoou o irmão por um amor proibido Isso mesmo E quando a gente passou por lá Eu fui aliviado que o lugar tava debaixo d'água Onde ela não pudesse ver Naquela hora Ela virou pra mim e disse Hum, minha Acho que estou apaixonada por você Acho que quero te beijar Parece que caro Adoro o meme, mano Ele é muito carismático Tá, eu acho que eu não fui nessa porta Já fui? Não fui Ih, aqui é um escolhido Puta que pariu Porra, velho Vai, Frost Vai com cuidado Adoro-se você Nem O que o fuck? O que o fuck? Não, velho Isso é bem inconveniente Não, nossa, velho Cara, isso foi ridículo Mano, eu fui batendo com o cara O cara me deu uma puta Bifrostada, velho Ah, não, isso é ridículo Não Nossa, não Eu não acredito nisso, velho Eu não acredito nesse vacilo, mano Não, não acredito Não acredito Não acredito nisso Mano, isso foi ridículo Isso foi ridículo, velho Como eu ia saber Mano, como eu ia saber disso, velho Que porra é essa Nossa, mano, eu tô muito Tamo junto Mas ela não contou essa história ainda Acho que eu deixei Ah, que isso Essa porra de triunfo divino Tá, deixa eu pegar Runico Vai, runico Tá foda É Recarda, recarda também Realidade Defesa Caralho E dá pra aumentar De novo A fúria sem precisar Desse triunfo Do caralho E ó Deus da guerra Foda Foda Mas gente Eu vou terminando esse vídeo por aqui Nossa, eu falei tudo errado Vou terminando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Muito obrigada pelo seu gostei Pela sua inscrição Pelo seu comentário aqui embaixo A gente se vê no próximo vídeo Um beijão E tchau E tchau